E aí, meus chamacodinhos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal e já sabe, mais um KS na estrada, hoje é com ele, o Williams Melo, tocando ali, já está com o Ducinho, eu estou aqui no camarim, mas eu vou virar a câmera para mostrar a galera aqui, a galera aqui só esperando para o play começar, mas o que interessa não é se escapa não, não é se escapa para lá, vou virar a câmera aqui para mostrar, o Williams tocando, vem para mim que o bicho está pegando, que está arregaçando, só porra. Como se a gente tivesse uma roda de samba aqui no Sampan, você está no ar, e aí, meus irmãos, como é que eu faço para aplicar esse negócio que você está fazendo aí, só um corinho, olha só quem fala, só um corinho, olha só quem fala, só um corinho, cara que fala, mano, só o seu fã, só tá bom, só tá bagunça. A notificação começando Eu preciso que vocês em vez de hoje Volcamos que a gente vai e vem dentro de cima Já vem dentro de cima, vamos치 outside E agora! Essa é a notificação que aconteceu E agora! E não me adianta, não... Eu quero ver o meu atras E tem o que me ajudou a sinal de um Tudo em cima de hoje Tudo em cima de hoje O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.